Música Desde junho do ano passado, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina conta com uma Procuradoria da Mulher. O setor tem como objetivo realizar atendimento a mulheres que buscam apoio por conta de violências sofridas. O serviço do Parlamento Catarinense já tem atendimentos realizados. No entanto, uma das prerrogativas é dar suporte e fortalecer a rede no Estado. A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa é um estímulo para os municípios. Hoje, já são 57 em funcionamento e serão inauguradas mais 8. E nos municípios que não possuem vereadoras mulheres, os homens estão sendo participativos. Duas unidades já contam com os trabalhos assumidos pelos homens. E essa é uma das conquistas das Procuradorias, conforme destaca a Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Ada de Luca. A Procuradoria da Mulher é mais uma porta aberta, uma ferramenta que a mulher tem. Ela procurando a Procuradoria da Mulher no seu município, o que ela vai fazer? O que a Procuradora vai fazer? Vai encaminhar, vai levar ao local certo. Entende? Ela não vai ficar perambulando sozinha. Criada há um ano, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa catarinense já se destaca no país pela atuação com maior participação proporcional entre os estados. A Procuradoria da Mulher da Mulher.